Olá, tudo bem com você? Aqui, estou aqui passando na sua timeline para te deixar um recadinho aqui para o seu dia de hoje, o Tarot Shamanico com Arcanos Maiores. E a mensagenzinha de hoje, vamos ver a mensagenzinha de hoje para você, para a gente refletir aqui nesse dia de hoje. Vamos tirar aqui... Eita, diabo, Arcano 15 do Tarot. Mas calma, calma que essa carta aqui, ela é, geralmente, quando ela está combinada com determinadas cartas, ela não é tão positiva, mas eu sinto aqui, a energia que eu estou sentindo aqui dessa carta é que hoje vai ser um dia para você meter a cara e fazer o que tem que ser feito, sabe? É usar da tua compulsividade, do teu senso de ir para frente, de otimismo, sabe? E a gente meter a cara e fazer. Essa carta aqui, ela simboliza o Capricórnio, né? Ela é a carta do Capricórnio. Então, como um bom Capricorniano, regaça as mangas e mete a mão na massa e faz. Faz, deixa tudo para trás, as máscaras das pessoas que te cercam. Não se deixe manipular, tá? Traz também aqui um aconselhamento, né? Uma advertência aqui. Dá uma olhada ao teu redor. Não se deixe levar por pessoas tóxicas, tá? Siga teu ego hoje, nesse dia de hoje. Porque ele é para proteção, tá? Ele vai te proteger nesse dia de hoje. Cuidado com sensualidade e a questão sexual estiver muito aflorada, né? Dá uma controladinha aqui hoje. Essa é a mensagem dessa carta para hoje, tá bom? Tenha um ótimo dia. E se nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.